Vou botar o robôzão pra rodar e pra gerar grana pra gente aí, ó Tá aí 10 e 6 da noite Então, bora lá 501 dólar, eu fiz um saque de mais de 120 dólares ali E vamos lá, pessoal Vou clicar em play aqui pro robô começar a trabalhar E vamos lá, vamos ver o que que vira Aí, pessoal, já virou uma operaçãozinha aí, ó Vamos lá, vamos ver se vai bater a meta Aí, galera, ganhou 8 dólares e 85 centavos de dólar Agora esperar a segunda ordem aí pra fechar o dia Aí, pessoal, ele voltou já pegando já a segunda ordem aí, ó Vamos ver se vai bater a meta aí Totalmente automático, galera Vamos ver se vai bater essa meta e fazer a gente virar o game E é isso, pessoal, não tem muito segredo não, ó 22 dólares e 13 centavos E o dinheiro já tá na banca já, papai Só sacar agora Olha aí, galera, ó 116 reais de lucro hoje aí, ó Totalmente automático Dá ali Tchau, 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 tchau